Muito boa noite, bem-vindo ao programa A Minha Vida dava um filme. E praticamente todos nós, portugueses, que vivemos no estrangeiro, na imigração, passámos por fases na vida que muitas vezes essa vida dava mesmo um filme. Hoje falamos com um homem de Tondela, é um homem que nos disse informalmente que chegou a este país com uma mão à frente e outra atrás, conseguiu vencer na vida e hoje é um dos grandes construtores do sul de New Jersey, nomeadamente em Long Branch, embora ele tenha obras feitas e a fazer noutros locais deste estado. O Eduardo Soares é um homem simples, simpático, humilde e conseguiu garantir na vida tudo aquilo que alguém pode ambicionar. Uma família feliz, um filho que já o ajuda tanto, que ele já, por causa de um problema de coração, se afastou ligeiramente da sua atividade, mas continua a ser um homem de trabalho, um homem que está por trás de uma empresa de sucesso na área da construção. E é com ele que vamos falar. Boa noite, Eduardo Soares. Eu presumo que a sua vida não tenha sido fácil e ter chegado onde chegou custou com certeza absoluta muito. Como é que foi o princípio quando você veio de Tondela e chegou aos Estados Unidos? Sim, boa noite. Bom, realmente acaso para dizer a vida faz um filme, a gente diz isso até sem querer. Claro. Foi complicado, quer dizer, eu, em princípio, fui para a tropa, não é? Da tropa passei a procurar um trabalho qualquer e arranjei um trabalho de distribuir refrigerantes, não é? Claro, claro. Entretanto, depois casei, casei, dois anos depois saí da tropa. Portanto, com a Isabel, com quem está casada há mais de 40 anos. Sim, sim, ainda é a mesma, ainda é a mesma. Ainda é a mesma, exatamente. E de maneira que depois casei… Os seus filhos já nasceram em Portugal? Tenho um filho, que é o Ricardo, que gostava de ajudar, que nasceu lá e veio para aqui com 4 anos. E aqui nasceu uma filha, tenho uma filha. Entretanto, depois eu saí da tropa, como estava a dizer, a região de trabalho, a vender refrigerantes por lá, para um senhor que era de São Miguel de Alteiro, uma belíssima pessoa, que por acaso já faleceu. Entretanto, surgiu uma oportunidade de comprar um táxi, comprei um táxi. O meu pai era taxista, tínhamos um café e tal, e comprei um táxi. Porque tinha o táxi, não era tão fácil pensar em emigrar, mas a minha esposa queria porque… Era difícil, era difícil ter o filho e querer comprar alguma coisa para o filho e… Não dava, não dava, era difícil. Ele era a mesma lenga-lenga, não é? Sim, quer dizer, e depois eu também, sempre aquela esperança, nós temos aquela esperança, agora tenho o táxi, agora não dá porque o carro variou, mas depois para o mês que vem dá… Era complicado. Eu estive assim, sim há algum tempo, mas a mulher sempre com aquela ideia de emigrarmos, e quando casámos já foi com essa ideia de ir para a panha da fruta para a França. Não é? A comunhão sempre de qualquer lado. Entretanto, surgiu a oportunidade de virmos para aqui, um tio meu, a minha mulher que fez essas chamadas para um tio que estava cá, e deu-nos um moinho de força. Eu, na altura, tive grandes dificuldades, a minha mulher queria ou não queria. Claro. Foi muito complicado entre um casal tomar essas decisões. E decidimos, até que depois decidimos, e o que é que me levou a talvez vir. Foi um tio meu que me disse, pá, olha bem, não é? Eu perguntei-lhe, vem, se tu não te deres aqui, ganhas para as viagens, vais-te embora. Se não ganhar para as viagens, eu pago das viagens, que é um tio meu, que para mim é como um pai, já faleceu, era o Francisco, e aquilo incentivou-me, assim, como é que pode ser? Boa de férias, ganho para as viagens, viagem é uma fortuna. E vim, e vim. Estamos a falar em 1900 e mais ou menos. Sim, em 86, depois casei em 80, em 86. Anos 80, sim. É, 34 anos, mais ou menos. E, entretanto, eu vim, vim, então aí começaram as tais dificuldades, como qualquer imigrante, não é? Claro, claro. A gente pensa em nada, nem trazia roupa, porque eu vim como turista, não é? Que vim dar sorte de conseguir o visto, e vim, e depois aqui, olha, lembro-me que cheguei, e os meus tios começaram logo, pá, mas um trabalho e tal, e fui logo oferecer um trabalho. Para quem? Para o senhor Mário Ferreira. Para o Mário Ferreira. Que é muito conhecida pela comunidade, uma belíssima pessoa que eu tenho muita consideração, porque eu acho, eu costumava-se dizer, o Mário Ferreira ganhasse muito ou pouco, mas eu acho que o pouco ganhávamos, eu acho que nem a merecíamos, porque nós não sabíamos fazer nada, não é? Aprenderam, aprenderam. Eu era taxista. Eu era taxista, vinha para aqui a meterem-me na construção. Claro. Francamente, não é fácil, não é? Claro. E então, olha, mas eu tinha muito gosto depois para a construção. Sim. E nessa altura, na construção, talvez, nem bem esse foi o senhor Mário, era mais o irmão, que estava mais encarregue da obra, que o senhor Mário nunca havia, tentou-me pôr a conduzir um forklift, porque bem, és taxista a conduzir um forklift, não andas lá com martelo, mas aquilo não me dava nada, ou seja, eu no fim de saber andar com um forklift nunca mais passo de mim. E então eu chegava a casa um bocinho chateado e dizia para a mulher, anda só que o forklift, e um dia a minha esposa, na conversa com a esposa do senhor Carlos Ferreira, que era um dos encarregados lá, e há um momento que não andava muito contente, visto assim, assim, não sei por carga de água, puseram-me a trabalhar num grupo de fremistas, então aí já... Era mais duro, mas eu via que já se podia aprender algo, porque a gente se estava ali, não passa dali, não é? Depois dali foi complicado, eu fui para o triple frame e andei, andei, depois a gente ganhava mais um bocadinho quando sabia um bocadinho mais, depois fui para outra companhia que era mesmo, trabalhava junto do Mário Ferreira, que era fazer trim, já fui ganhar um pouquinho mais, porque o homem queria, além de um trabalhador, queria um condutor, e sabia, um amigo meu disse que eu queira taxista, ele estimar a vena naquele tempo, foi, já fui ganhar um pouquinho mais, no fim de saber fazer trim, enfim, assim, também não se passa mais daqui, e eu assim, tenho que procurar algo mais... Ainda se lembra quanto é que era o seu primeiro cheque quando começou a trabalhar? Ah, complicado, mas acho que eu trazia 200 dólares para casa por semana, se calhar, mais assim umas 200 e pouco, a minha esposa era 100 e tal, mas pagava para o BBC do meu filho, nós também vivíamos uma cava. Foi um comício, foi um princípio difícil. Muito difícil, muito difícil e mais difícil... Quando é que você teve a ideia de montar a sua própria empresa? Isso, a empresa demorou ainda, porque eu depois estive a trabalhar aí, daí passei a trabalhar para o Sr. Manuel e o Sr. Adelino, que era uma companhia grande que veio no Orc, e depois arranjou todo o trabalho em Berkeley Heights, comecei no jornal, eu fui para lá, pensava que eu era um aprendiz, cheguei lá, afinal eu era um artista, flá, não é que eu era muito artista, era lá que sabia um pouco, pelo que eu penso, e pusá-me lá como encarregado. Entretanto, também fui progredindo, porque eu tinha um gosto lá na construção. E depois daí montei a minha primeira companhia, que nunca ninguém conheceu, porque durou 6 meses, em sociedade como esse meu patrão, porque eu não me queria perder, mas eu também queria sair, então deu uma ideia de fazer uma companhia com ele. Só que não batia certo, porque ele era sócio meu daquela companhia, mas ele tinha outra dele, e ele é que andava na rua a apanhar os trabalhos, e eu a fazê-los, eu era o encarregado dos trabalhos, e aquilo não bateu certo. Um dia apanhei numa mentira, se foi ver um trabalho, nesse dia eu detesto a mentira. Claro. A mentira para mim é horrível. E nesse mesmo dia que eu apanho na mentira, eu entreguei-lhe as ferramentas a partir de hoje, vou terminar a companhia consigo, foi naquele momento que eu abri uma companhia, tinha, eu queria ficar com um nome que era, era Builders, Builders Sound, qualquer coisa, foi por um pouquinho de tempo. E então eu, depois, voltei a acessuar os Builders. Muita dificuldade, porque muita dificuldade que eu quis começar tudo direito. Hoje não estou arrependido. Meti-me numa companhia, num contabilista que queria tudo direitinho, não havia, e levei a coisa a sério, não era um subcontrato. Mas você ainda é assim, ainda gosta das coisas direitinhas, não é? Você é um homem de legalidade. Sem dúvida nenhuma. Vou lhe dizer porquê. Eu acho que nós, quando trabalhamos com legalidade, dormimos melhor. Não estamos com problema nenhum, porque quando a gente não se mete na ilegalidade, e quando tem um problema, a gente gostava de perder tudo aquilo que ganham na ilegalidade. Mas já não vai a tempo. Exatamente. É isso que nós temos que ter. E eu até depois conto-lhe uma história acerca disso, se lhe posso contar já. Já eu tinha o meu negócio e um dia mando o meu filho a buscar uma paleta de coisas ou... Nunca me esqueço. Ou me digo. E lá os indivíduos que andavam lá a servir as cargas, todos queriam servir. O meu. E ele foi lá com o troco e comprou uma paleta de pavers. E quando foi para ir buscar, eles queriam carregar duas ou três se ele pagasse em cash. E o meu filho novo chama para mim, ó pai, vou a uma máquina para buscar dinheiro porque querem vender, levo mais duas paletes. Filho, o pai só quer uma. Ó pai, mas eu por metade do preço levo mais duas e tal. Mas tem que ser em cash. E disse, olha, faz uma coisa. Traz só uma paleta. Se ela tem má contigo mais, diz a ele que o pai vai lá e leva uma polícia com ele. Ah. Portanto, tira-te disso. E hoje não estou arrependido. Sabe por quê? Foi um exemplo que eu dei ao meu filho, espetacular. E se eu lhe dizia, ok, traz, vai buscar, ele não sei o que é que seria hoje ele. E hoje é um rapaz que eu tenho muita consciência. Seguiu praticamente o seu padrão de vida, não é? Seguiu. Acho que aquilo serviu, levo diz ele. E então depois, olha, a vida foi correndo, muitas dificuldades, mais dificuldades que tive foi ao princípio, porque passei mal, vivia numa cave, a gente não ganhava dinheiro, não tinha nada, tinha de comprar tudo em segunda mão. Sim. Coisa de 50 dólares, uma cómoda, um figurífico velho, uma colisão velha. Claro. Foi a maneira de eu viver. Passaram estes anos todos e você hoje tem uma empresa de dimensão muito razoável, tem uma excelente família, uma excelente casa, contribui para a sociedade, obviamente que é um homem honesto. Acha que a humildade ajuda as pessoas a terem sucesso? Sem dúvida nenhuma. O sucesso tem a ver com a humildade, tem a ver com a maneira como se lhe ocorre e com a honestidade. Acho que o trunfo maior é a honestidade. E o que é a coisa mais importante da sua vida? É a família? É o trabalho? O que é que o move? Sem dúvida nenhuma que é a família, não é? A família, pronto, eu hoje estou muito contente. A Isabel pode estar na sombra, mas a mulher ajuda, com certeza, a superar grandes obstáculos. Nos conselhos, nas conversas, naquilo que se diz aos filhos e isso é o conjunto familiar que o tem ajudado a ter sucesso também, não é? Ah, sim, sim. Eu costumo dizer que por trás de um homem… Um grande homem e uma grande mulher. Uma grande mulher e eu tenho… Claro, claro. Tive esse caso, não é? Eu muitas vezes chegava a casa com problemas quando era o trabalho, às vezes dificuldades, e as mulheres normalmente têm aquele jeito. Oh, o que é que andas a fazer? Mas quando era na hora, da verdade, ela… Estão calma, a gente vai a buscar, mas as coisas vão para a frente. E eu acho que a minha mulher deu muita força, não é? Muita força. Aquela coisa também está sempre pronta, sei lá, às vezes até para levantar-se, fazer um pequeno almoço. Claro. Não é que eu, às vezes, não pudesse fazer, mas por acaso fui habituada sempre a ser ela… mandar um lenchesito e acho que também sinto que é um prazer dela estar a fazer aquilo também. Você já passou por um grande susto na sua vida, um susto de saúde. Acha que esse susto, no que diz respeito ao coração, o obrigou a pensar de outra maneira em relação à vida que ia ter no futuro? Sim, sim, sim. E pensei por susto mesmo, porque eu acredito que se eu não tivesse de ser susto, eu não pensava, porque os médicos já diziam, cuidado com o estróleo, cuidado com isto, cuidado com aquilo, mas agora quando apanhei esse problema de uma artéria bloqueada, que eu tive 90%, tive esse caso em Portugal, felizmente cheguei cá e há pessoas com menos que acabam por falecer e eu ultrapassei isso e cheguei cá… Alguma vez pensou que a sua vida esteve em risco? Sim, sim, foi a única vez de todas, já caí nas obras, já tive assim… já parti perna, duas pernas aqui, duas vezes a perna, já aqui abaixo de uma escada, fui para o hospital, nunca pensei isso, mas naquela vez pensei e não foi quando tive as dores, foi quando eu ia a caminho de Watsheng para o hospital de Morriston, não era com as dores que eu tinha, era a aflição que eu estava a ver os médicos a contactarem, olhar para o aparelho e dar mais uma gestão e entubar e eu pensei… Será que vou morrer hoje? Não, não pensei será, vou, eu disse eu vou morrer hoje, mas também ultrapassei aquilo fácil, eu pensava que era mais difícil quando a gente pensa, não, e assim pronto, eu vou hoje, pronto, já não vou ver a família, vai tudo acabar, é complicado, no fundo é complicado e acho que temos de passar por isso, o valor, e então isso fez mudar a vida, a partir daí tive uma conversa com o meu filho, eu quero descansar, se não ganhar mais, ganho menos, vim para este país com a ideia de fazer uma casa, não se me passava na cabeça que eu ia ter duas ou três, não se passava na cabeça isso… Era o sonho americano… E nunca pensou que o seu filho pudesse dar seguimento à sua vida, profissional… Nunca pensei porque ele quando andava a estudar e quando seguiu o colégio ele nem sequer ainda sabia o que queria ser e hoje… E tinha outra atividade em Nova Iorque, muito mais remunerativa, não é? Sim, sim, e ele também acho que pegou no negócio do pai, não só por causa do… Pensa que também é bom, porque é patrão, é patrão, vamos ter histórias, nós temos que assumir, eu aí dou um bocadinho à chega a certos patrões que dizem, oh, bom é ser empregado, empregado é que se ganha bem, não tem doze de cabeça… Vamos lá por partes, vamos pôr cada coisa no seu lugar, patrão é patrão e ainda não vi nenhum patrão a querer voltar para empregado… Claro… E eu acho que quando um patrão dá regalias, tem que dar ao empregado, tem um ambiente com empregado familiar e tira férias quase quando quer e a gente sabe que o empregado não pode tirar quando quer, não é? Há umas regalias melhores no patrão… Pois… Agora, porque para se chegar a patrão é muito difícil? É, sem dúvida nenhuma, tem que haver força de vontade, não pode haver hesitações, não pode haver desistência, porque quando se desiste é mais difícil depois começar outra vez… Mas há muitos riscos… Os riscos são enormes, os riscos são enormes. E eu acho que nós temos de dar graças a Deus quando a gente consegue ultrapassar e é o que eu digo, deve-se muito à honestidade. A honestidade é a chave principal do negócio… Já percebi que a honestidade é a sua maior virtude… Sem dúvida… E é o que eu gosto… E o que é que você não gosta que as pessoas sejam consigo? Envejosas… Não, isso não me preocupa… Desonestas… Desonestas preocupa-me, envijosas não, nem me preocupa, nunca me preocupa… Como é que vem a inveja? Explica-me lá… Diga… A inveja é um mal maior ou é um mal menor? Eu nem quero pensar o que é que seja isso, porque nunca liguei. Há inveja… Fulano tem inveja de ti… Não quero saber disso para nada, quero viver a minha vida e nunca estive… Nunca pensei naquilo que os outros podem pensar de mim ou nunca deixei de fazer uma coisa qualquer com medo que alguém pense. A minha mulher tem um pouquinho diferente disso, às vezes eu quero tomar atitudes… Olha, agora vão pensar que tu, que não sei o quê… Agora… Não quero saber disso para nada, quero fazer aquilo que eu gosto de fazer, que me sinto bem, com honestidade… Uma coisa que eles podem ter certeza, não sou desonesto, nem quero enganar ninguém… E gosto que os meus empregados… Isto agora para o campo dos meus empregados… Gosto de ter um ambiente com os meus empregados como família, que é o que eu tenho… E também tive a sorte de ter uns empregados que acho que são os melhores empregados do mundo… Tem empregados há muitos anos já… Sim, sim, muitos anos… E eu acho que são os melhores empregados do mundo, quando eu digo isto, é porque trabalham mais quando eu não estou… Quando eu estou na obra, ou porque estamos a falar um pouquinho de desporto, ou porque vou buscar café… Ou porque estamos me guindo a conversa… Acontece às vezes a hora de almoço… E eles é que se levantam… Oh, Soares, como é que éramos trabalhar? É para vocês, é que sabem a hora que se pararam, eu não sei… E às vezes eu saio e quando chego, outro dia, vou ver o trabalho… Eu não pensei que eu fizesse tanto trabalho… E isso é… Sim, isso é fantástico… É de acabar essa ação… Se há uma coisa que não tenha feito muito trabalho é o seu suporting… O seu suporting anda pelas ruas da amargura… Para o ano é que vai ser… Como é que você vê esse amor pelo suporting? Como é que isso nasceu? Já foi na terra, lá em Pondela… Isso nasce conosco… Ah é? O seu pai já era suportinguista? Sim… E eu acho que ser suportinguista é uma virtude, além de tudo, é uma virtude… E depois… Nós, o suportinguista verdadeiro também… Sofre… Não sofre… Nós não queremos que o suporting ganhe… Nós queremos que o suporting é uma escola… Que é para formar jogadores para dar ao Benfica, ao Porto e tal… E então, quando o suporting ganhar um campeonato, eu deixo de ser de suporting… Não é essa a nossa missão… É… Honesta como você havia visto… Sem dúvida… E eu gosto muito de… Usar aquele termo… Encher o saco ao Benficaista… Sim… Um amigo… Aquele que não é amigo… Porque eu tenho medo que eu leve aquilo para um lado torto… Eu não brinco… Mas um amigo adora brincar… O que é que você ainda não fez que gostasse de fazer? Já sei que é um homem de motos… Gosta de água… Gosta de barcos… O que é que ainda não fez que gostasse de ter feito? Eu não sei porque eu tenho feito um bocadinho daquilo que eu gosto… De tudo… De tudo… De tudo… Agora o que eu gostava de fazer era… Como eu quero relaxar… Já tirei… O meu filho já me tirou 70% do trabalho que eu tinha… Que é aquele trabalho de cabeça… Porque o trabalho de ir aos trabalhos… Eu adoro ir lá… Ir lá e pegar numa máquina… Estar um dia a trabalhar e ter uma máquina… Não custa nada… Agora o que eu gostava era… Sei lá… Pegar numa caravana… Mais uma mulher… Ir a Portugal… Dar uma volta ali assim… Por Espanha… França… Claro… Isso não é fazer vida de rica… É… É fazer uma vida daquela pessoa… É um prazer… É um prazer… E não só… Não se gasta muito… Claro… Não se gasta muito… E acho que… Eu gostava… Agora vamos lá ver… Depende se a mulher também vai por esse acordo… Tem que ser… Normalmente a mulher não vai mas depois vai… É como a Maria também disse que não vai… Sim… Mas a mulher até imagina depois até vai… E como são também já há tanto ano… Nós já nos entendemos… Eu acho que vai acontecer isso… Ah… Uma caravana… Isso é muito curioso… E a… E a… Essa é uma das suas paixões… Eu sei que também outra das suas paixões… São as motas… Sim… Sim… Gosta de passear… Adoro… Adoro… E andar por aí… Eu acho que quando… As pessoas a acompanham na mota também… Sim… Vai… Vai comigo… O princípio não ia e tal… Mas agora vai… Não há muito mota… Não… É a camaradagem que ela encontra nos grupos dos motares… Vão as esposas dos outros motares… Depois a gente quando vai… Vai sempre com uma finalidade… Ou para o câncer para as crianças… Ou para… Ou para arranjar dinheiros para uma pessoa que tem câncer… Ou para pessoas que estão mal na vida… Ou que perdeu a casa… Normalmente o motário tem esse espírito de solidariedade… E eu sinto-me bem nisso… Sinto-me bem nisso… Sinto-me bem nisso… E então a minha mulher gosta… E damos umas voltas… E… Já faço muita vez a viagem de Tondela para Faro… Para Algarve… Fazer uma tal… Tal concentração mundial de motas… Já lá fui a Faro… E já fui a Fátima… Que foi 130 mil motas… Uma coisa louca… Em Fátima… Você é um homem de luxos não? Não… De maneira nenhuma… Nem sei bem o que é isso… Porque eu nunca fui muito para os luxos… Não… Até tenho medo… Às vezes me ir a juntar com pessoas de luxos… Porque sinto um certo receio… Mas não… Gosto… Gosto de… Como digo… Fazer aquilo que eu gosto de fazer… Sem pensar… E ter aquilo que eu gosto de ter… Mas… É a sua cabeça que manda… Sim… Sim… Nunca me puxou… Até porque às vezes tenho amigos meus que gostam de uma determinada coisa… E eu gosto de outra… Não… Vamos falar de Portugal… Você… Eu sei que… Que… Tem uma casa no Algarve… Uma vivenda… Já alguma vez passou pela cabeça ir… Regressar a Portugal? Sim… Sim… Muita vez… Deixo de dizer-lhe uma coisa… A vivenda que eu tenho em Portugal não é minha… É a minha mulher… Porque normalmente quando a gente está casada… Casas nunca são nós… Somos as mulheres… Não é? Estou a brincar… Mas é verdade… É verdade… E então… Sim… Pensei sempre… A minha mulher… Gostava mais ficar aqui… Mas eu acredito que é por saber que os filhos estão aqui… E os filhos quando são criados aqui… Estão aqui… A distância magoa também… Não é? Mas também é uma coisa que eu tenho muito boa… Em relação a muitos imigrantes… Que têm filhos cá… Que normalmente… Eles não tiveram tendência de ir para lá… Os meus filhos adoram ir para lá… Eu acho que o imigrante quando chega aos Estados Unidos… A outro lugar do mundo… E constrói a sua casa… Ou tem sempre a ambição de regressar… Nascem os… Os filhos estão cá… Habituam-se… Nascem os netos… E depois já é mais difícil dar seguimento… À vida onde ela começou… Em Portugal… Isso é um fator condicionante… É… Mas eu tenho uma coisa boa daquilo que o senhor disse… É que eu não tenho netos… Ainda não tenho… Mas o seu filho também gosta de Portugal… Sim, gosta… Tenho mal… Não tenho netos… E a filha… A minha filha também gosta de Portugal… Isto deve-se também… Aquilo que nós fazemos lá… Eu costumo dizer que os filhos são um bocadinho daquilo que a gente quer… Sem obrigá-los… E eu desde o início tive sempre lá uma casinha… Para que os filhos fossem lá… E gostar… E… E você sabe… Que se manda os filhos lá… E vão para a casa do tio… Do avô… Do primo… Não sabem o que lhe adem fazer… Querem ser amáveis… Mas eles não estão… À vontade… E sabemos que isso é verdade… E quando a gente manda lá os filhos… Vão para um apartamentozinho… E estão lá… E têm aquelas regaliazinhas… E saem… Eles sentem aquele gosto de ir… E isso levou… Hoje os meus filhos… Quando vão… Quando vão a Portugal… Eles adoram… Eles adoram… E vivem a casa que a gente lá tem… Eles… E gostam do Algarve… Sim… O meu filho por exemplo… Até foi ele que foi lá… E tirou as medidas… Mobilou… E deixei ao cargo dele… Porque sei que ele também é responsável… E sabe… Também tem… Faz parte da vida dele… E sei que eles assim… Sintem-se bem lá… Eu acho que eles… Nós temos que contribuir um bocadinho… Para eles gostarem… Qual foi a melhor coisa que lhe aconteceu na vida? A melhor ou a pior? A melhor… A melhor coisa que aconteceu na vida foi eu estar vivo… Não é? E… E foi… A vida ter-me corrido bem… E depois várias coisas que têm acontecido… E a pior? A pior… Acho que foi esta agora do coração… Tirando umas quedas que dei… Parti uma perna mal, cá cheguei… Estabeira ganhava pouco… E quando parto a perna… Eu não sei como é que vai ser de mim agora… E… Depois eu fui… E… Ultrapassei… Ultrapassei… Fiquei em casa… Nem sei como é que era possível… Não se ganhava… A gente está doente… Não ganha… Claro… E eu consigo ultrapassar aquilo… E… E depois… A vida continua… Mas pior assim… De mais grave… Não tive… Tive só essas coisas de acidentes… O que é que gostava de fazer ainda mais na vida? Conte lá… Passear… Agora gostava de passear… Porque a tal voltinha pela Europa na Canadá… Oh sim… Adorava… De sair… Sei lá… Arrancar de Portugal… Espanha… França… Levar aqueles contatos… Aqueles clubes portugueses… Embora a gente tenha muita coisa para ver… A gente seria um itinerário… Mas há sempre aquele espírito de passar por um imigrante… Não é? Porque nós somos imigrantes… E você sabe que… E queremos… Queremos partilhar o que já passámos… Se alguém aparece aqui de Portugal… Como já aconteceu… Pessoas que vêm aqui… Eu… Se eu sei que eles vêm… São da minha zona… Eu tenho que saber onde eles estão… Eu vou buscá-los… É aquele orgulho de ter alguém de lá… Acho que é como que foi Portugal que veio aqui… Exatamente… E isso é… Enche-nos as medidas… Quase como… Sinto-me também muito feliz por… Pessoas que vieram para este país… E que… Em parte… Eu ajudei no aspecto em que vieram dirigidos a mim… Que falaram comigo… Que acharam que era isso e tal… E vieram aqui… E depois é um orgulho para nós quando vê que essas pessoas estão bem… Eu sei que já houve gente de Portugal que lhe perguntou… Como é que é a vida aí… Eu gostava de ir para aí… Qual é a sua resposta? A minha resposta é… É um bocinho diferente de certa gente… Eu costumo dizer que a América não é… Não é nossa… Quando a gente chega à América é de todos… E eu… Quando sei que este país foi um país de uma oportunidade… Louca… Que foi… E continua a ser… Quer dizer… Foi um país de oportunidades… Que há poucos assim… Eu… A única coisa que digo… A América é grande… E… E às vezes as pessoas perguntam… Então ir lá… Se eu fosse para lá… Como é de trabalho… Epá… Não te prometo nada que há lá trabalho… Mas sei-te dizer é que desde que lá estou… Nunca foi lá ninguém que chegasse lá… E que não trabalhasse… Exato… Ou depois arranjava-se trabalho rápido… Olha… Eu não conheço ninguém que estivesse três dias em casa… Conheço sim pessoas que foram para lá… Que chegaram lá hoje… Só não foram outro dia… Porque a gente não nos deixa ir outro dia… Porque é amassador… Porque senão outro dia vão trabalhar… Claro… Os filhos herdam dos pais… A sua maneira de viver… De estar na vida… Os seus filhos herdamam de si… E você provavelmente herdou… Dos seus pais… Sim… Sim… Meus pais também… Tem boas recordações dos seus pais… E agradece-lhe por… Pelos ensinamentos… Pela… Por aquilo que você é hoje na vida… Eu… Eu aí… Iria dizer que sim… Os meus pais… Os meus pais… Os meus pais… Dentro das possibilidades que eles fizeram… Fizeram muito… Porque com muitas dificuldades… Né… Naquele tempo… Eu estou com a idade que estou… Meus pais criaram-me com muitas dificuldades… Embora na terra nós já éramos bem… Meu pai tinha um cafezito… Tinha um táxi… Ele andou primeiro a vender peixe… Com uma motorizada… Mas… Foi… Trabalharam com muitas dificuldades… Muitas dificuldades… Alguma vez quis comer e não ter para comer? Eu… Não… Por acaso não… Nunca fui… Tivemos sempre… Acho que não comíamos aquilo que queríamos… Como a gente come hoje… Não é? Em atalho de foice… Devo-lhe dizer… Ainda me lembro… Eu tinha o táxi… E naquele tempo… Não se ganhava dinheiro… Taxista… Essa é uma vida bonita… Eu acho que foi das profissões mais bonitas que tive… Foi taxista… Só não se ganha dinheiro… Mas… Linda é… E recorda-me que… Que nós passávamos às vezes numa churrasqueira… Numa churrasqueira… Numa marisqueira… E comer um bocadinho de camarão… Eu parei uma vez na marisqueira em Viseu… Ali à beira da estrada… E parei porque tive um cliente que deu uma gorjetazita… Eu não me recordo… Uma gorjetazinha… Que já dava para ir comer um fino… E comer um bocadinho de camarão… Mandar vir o camarão… E então… Eu recordo-me o homemzinho a pegar… 100 gramas de camarão… E nem punha um maior… Para estragar o mais pequeno… Para dar as mesmas… 100 gramas… E depois cheguei aqui… E o camarão era… Normal… E essas coisas… Excitaram-me muito… Mas… Nesse momento… Em que você teve… Indícios de que tinha um problema de coração… Esta conversa de 25 minutos… Que estamos a ter aqui… Neste preciso momento… Algum destes fatores lhe veio à cabeça… A sua vida… A sua mulher… Os seus filhos… O seu trabalho… O seu início… O ser taxista… O ter o café… O começar na construção… O ter bons empregados… Alguma coisa lhe veio à consciência… Acho que não tive tempo muito… Não teve… Não… Bem à cabeça… Mas depois do susto que passou… Pensou nisso… Ah sim, agora penso… Penso… Agora penso… No bem estar… Acho que penso… Penso… No pouco de gente que anda cá… Viver… Viver bem… Com boa harmonia… Com… Desfrutar… Desfrutar… A ter filhos maravilhosos… Qual é o conselho que dás? O conselho que dou é… Enquanto estão a trabalhar… E estão a… A governar a vida… Para… Um bom futuro… É trabalhar com o máximo de necessidade… Tentar… Tentar a fazer… Como é que ia dizer… Viver bem… Dentro dos possíveis… Ter um bom ambiente na casa… Com a família… Bom ambiente com os empregados… Com os amigos… Mesmo quando às vezes… Na estrada… Um problema que a gente tem na estrada… Isso ajuda muito… Aquela pessoa que se enerva… A coisa mais bonita que a gente tem… É aquela pessoa que vem discutir connosco… A gente falar com calma para ele… Porque às vezes estamos a lhe a dar uma boa fotada… Considera-se uma boa pessoa? Eu… Acho que sim… Mas os outros é que têm que me avaliar… Mas eu considero… Dentro do que eu… Vejo que os outros fazem aquilo que eu faço… Acho que sim… Do o meu melhor… O Eduardo Soares… Nesta conversa de cerca de 30 minutos… Disse muitas palavras… Entre elas… Duas com H… E são aquelas que eu saliento… O H de honestidade… Porque foi isso… Porque se pautou praticamente toda a sua vida pessoal e profissional… E o adiciona a palavra… Que é muito importante também… E que tem a ver com humildade… Portanto, essa humildade… É traduzida no seu trabalho… E do seu trabalho de honestidade… Se traduz na humildade… Que ele é hoje… Como já disse… É um homem que… Tem um percurso de vida fantástico… E esse percurso de vida… Dava um filme… E deu… E tivemos neste espaço… A oportunidade de sentir… O aconchego… A amizade… O carinho… Que ele tem pela família… E pelos filhos… E ao mesmo tempo… Desejar… Que todos aqueles que trabalham nesta perfeição… E noutras… Sigam o exemplo… Do Eduardo Soares… E sejam gente boa… Feliz… Honeste… Humilde… E sobretudo… Na última questão… Sejam boas pessoas… Uma boa noite… Até uma próxima oportunidade… Tchau…